Música Márcio José de Souza inaugurou em agosto de 2007 a Tuiuiu Náutica. Márcio é de Itaberaí, no centro-oeste goiano, e se mudou para Goiânia para trabalhar com ônibus de turismo. Após três anos, investiu no ramo em que atua hoje, que produz barcos, lanchas, carretas, reboques para transporte em geral, inclusive de animais, tendas e acessórios em náutica em geral. E na Tuiuiu Náutica, o cliente tem total liberdade de opinar nos projetos de barcos. Música Música